Os brasileiros apanharam um valente susto durante o desfile de carnaval do Grupo Especial do Rio de Janeiro da passada segunda-feira, 4 de marco. O ator António Fagundes apareceu na folia de cadeira de rodas, levantando suspeitas quanto ao seu estado de saúde. De facto, o artista, que celebra 70 anos no próximo dia 18 de abril, estava apenas a aproveitar aquela que é uma das maiores celebrações no Brasil para gravar cenas para a próxima novela da Globo. Inditulada Bom Sucesso, trata-se de uma trama escrita por Alquir Carrasco, que contará ainda com Juliana Pes, Ingrid Guimarães e Ágata Moreira no elenco. De acordo com as informações já avançadas do outro lado do Atlântico, a personagem do ator faz par romântico com Grasima Sefra, que também estava presente nestas gravações, e promete ser polémica. Quem também deu pela presença de António Fagundes foi Luciana Abreu, que tem estado no Brasil, com Maria Gretuchem, a desfilar em vários desfiles carnavolscos. Magreza extrema de Luciana Abreu leva-a a procurar ajuda médica no Brasil, veja ainda. Luciana Abreu mostra atributos na TV brasileira e arrasa nas audiências 00. Legenda Adriana Zanotto